Olá amigos do YouTube, tudo bem? Vamos a mais um vídeo aqui do canal da DR Soldas. Chegou um serviço de tubo de ar-condicionado em alumínio, tá? Esse tubo é de uma picape Cortes e eu vou mostrar pra vocês aí o procedimento, como que eu faço e falar um pouquinho sobre o ajuste da máquina que eu utilizo aqui, certo? Se você não é inscrito no canal, dá aquela força aí, se inscreve, clica no sininho de notificações e fique sempre por dentro quando entra algum vídeo aí do canal, certo galera? Acho que foi no coletor que ficou roçando e abriu esse furo aqui. Então assim, essa aqui já foi soldada, já foi recuperada, segundo o mecânico lá que faz os reparos em ar-condicionado, é de uma picape Cortes. Então assim, tá longe das mangueiras, é tranquilo de fazer, tá? Então o primeiro passo é fazer uma limpeza aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou escovar essa área aqui, tirar o máximo de sujeira pra na hora de fazer só de alumínio, não puxar a contaminação aqui e ficar poro. Então às vezes acontece que começa a soldar, tem óleo aqui dentro e esse óleo começa a vir. Tá? Então tem que ir aos poucos... O que eu vou fazer? Primeiro eu vou escovar aqui. Então na limpeza eu faço sempre uma limpeza maior da área, tá? Por quê? Porque pode estar a sujeira daqui vim atrapalhar. Aqui tem um amassado e eu vou colocar uma solda aqui também, tá? Dá uma reforçada nisso aqui. As partes aqui que estão bem finas, então eu já vou tirar elas aqui. Tem que ficar um... Um... Aqui eu vou utilizar uma vareta de 1.6 alumínio 4047, tá? Então eu já vou aproveitar também e dar uma limpada aqui na minha vareta pra tirar o que tiver de contaminação nela. Bom, aqui então na máquina, como eu vou soldar alumínio e vou colocar a C. Balanço, vou deixar mais ou menos aqui em torno de 50%. Não tem a marcação exata de 20% a 80%, eu vou colocar mais ou menos aqui em 50%, tá? Mas como que eu sei 50%? Vou mais ou menos dividir o meio aqui, tá? O que que eu preciso mais ajustar? Posso soldar em corrente direta e dois tempos, tá? Eu não vou utilizar a rampa de descida, nem arranque e também não vou utilizar o pulsado. Então essas três funções aqui não vão estar ativas no modo direto, tá? Uma corrente só. Maneira mais simples de soldar. Estou utilizando tocha refrigerada que eu prefiro, utilizo, eu acho muito melhor, é mais confortável. Você pode soldar o tempo que for. Claro que isso aqui é uma solda que é um material fino, não vai exigir muita amperagem. Então com a tocha seca e normal que vem na máquina, vai suprir tranquilo. Mas eu não vou desligar a tocha, toda aquela função, então vou utilizar. Já acostumei, ela é bem mais pesada que a tocha normal, né? A 26, a tocha refrigerada é bem mais pesada, mas eu já acostumei. Então eu vou utilizar ela. Então assim, pós-gás, vou acertar mais ou menos, tá? De 5 a 10, uns 5 segundos. Se eu ver se o tungstênio está ficando escuro, eu vou aumentar. Se o tungstênio estiver legal, estiver bem clarinho, nós mantemos aquele ajuste ali. Se ainda está claro e continua saindo o gás, como eu falei no vídeo anterior, então a gente vai baixar um pouco para economizar o gás, tá? Vou ligar a máquina. Vou ajustar aqui em torno de 30 amperes. 30 amperes. Só isso, tá? A minha máquina, ela tem um recurso de pré-gás, então eu posso também utilizar da minha maneira aqui. Então aqui vai desligado até 2 segundos. Vou colocar um segundo aqui no meio, tá? Para ajudar na proteção. Eu estou utilizando o tungstênio, já tenho a esfera na ponta, tá? É o raio, não é uma bola, tá? Tem que ficar acompanhando. Eu estou utilizando o bucal gás lens da série 2, um adaptador, tá? Estube, que é a série 4, para utilizar esses bucais pequenos e o isolador também de acordo, tá? O tungstênio é 1.6 da cor cinza. O tungstênio cinza, ele é melhor em corrente contínua, tá? Mas ele solda também corrente alternada. Mas é o único que eu tenho fino aqui, então eu vou utilizar esse como a corrente é baixinha. Eu estou lá em 30. Eu vou abrir o arco, vou iniciar. Aqui eu já fiz uma abertura. Está bem esbranquiçada a peça, não tem sujeira. Então eu vou dando um calorzinho até eu ver que o material de baixo vai começar a ter uma fusão, a começar a derreter. Aí eu começo a botar minha vareta. Como é tubo, eu vou fazendo a volta primeiro. Então eu vou criando uma parede na volta, uma cama, e depois eu vou fechando devagar. Aqui, o que aconteceu, ó? Com uma sujeirinha na ponta do material, ó, da vareta, ó. Eu não encostei no tungstênio, mas já sujou. Fez a sujeira, vou parar, não vou continuar. Peguei justamente a ponta que tinha uma pontinha de tinta marcada ali, ó. Já deu como é. Então eu tenho que ir devagar, com calma, esperar o material começar a aquecer. Pra mim, é, não começar já em amperagem alta. Ao contrário, você começa baixa e tem que ir aumentando. Do que começar alta e furar o tubo. Então até se o material estiver quente na temperatura ideal, aí vai ficar mais fácil fazer a sola. Ó, já pisa, ela volta lá. Agora eu vou fazer a volta aqui. Eu vou fazer a volta aqui. Ó, pontinha. Prato. Prato. Tá? Não tem sujeira alguma. Aumentei agora pra trinta e cinco amperes. Agora meti pra quarenta. Prato. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.